Então se você é emocionado, esse sou eu, meu velho, esse sou eu, vocês não vão me ver mostrando duas caras. O que o esporte fez por mim, eu preciso fazer pelas pessoas, do fundo do meu coração. Quando eu falo isso, eu falo até emocionado, velho, eu falo até emocionado, porque, cara, tudo que eu tenho aqui, velho, foi o esporte que me deu, sabe? Onde as pessoas falavam pra mim assim, cara, não faz educação física não, velho, isso não dá grana, não faz isso não, irmão, isso não vai dar grana. Cara, muitas pessoas não se deram conta, cara, que grana é consequência daquilo que você faz de bom, né, ou de ruim. Então, aquele dinheiro vai ser um dinheiro útil pra sua vida ou um dinheiro que vai embora, igual areia entre as minhas mãos, velho. Tudo vai depender do que você faz com aquilo, do que você fez, na verdade, pra ganhar aquela grana. Então, meu irmão, o propósito do canal não era grana, nunca foi grana, era isso. É a transformação da vida das pessoas através do esporte. Então, meu velho, quando eu larguei o funcionarismo público, né, então muita gente falou pra mim, cara, você é louco, velho. Você vai largar a segurança, estabilidade financeira, estabilidade pra sua vida, por conta de um sonho louco, velho. Só que nunca foi um sonho louco, nunca foi. Sempre foi algo muito concreto e muito certo na minha vida, sabe? Sabe quando você sabe que aquilo vai acontecer e você não tem dúvida, você se joga de cabeça no negócio? É isso, velho. As pessoas não se deram conta que a minha vida é isso aqui e que a minha vida é fazer a vida das pessoas mudarem através disso aqui. O resto é consequência, grana, legal, cara, muito bom, ajuda muito minha família. Mas tudo é consequência do que eu faço aqui dentro. Então, se você entrega coisas boas, você recebe coisas boas. Desculpa eu falar emocionado, porque esse sou eu, meu velho. Esse sou eu, vocês não vão me ver mostrando duas caras. Eu sou o que eu sou e quem me conhece sabe que eu sou muito transparente. Eu tenho um monte de sentimento, sem vergonha. Isso é a vida, meu velho. Eu vou até postar pra vocês um videozinho que eu recebi agora da minha filha. Minha mulher mandou pra mim. Que é algo que me fez chorar muito aqui. Porque tá mostrando pra mim que a criação que eu tô dando pros meus filhos é a melhor possível. É uma criação de amor. Por que que eu tô remetendo a esse assunto? Pra que vocês entendam que tudo que eu falo sai do meu coração, meu velho. Tudo que eu falo sai do meu coração. Ah, Bruno, por que que você tá fazendo isso? Por que que você tá emocionado com isso? Porque há anos atrás, eu tava num buraco, meu velho. Eu tava num buraco. Eu não tinha ninguém pra fazer por mim. E eu fiquei quase cinco anos nesse buraco. Sem ninguém fazer por mim. Então eu falei, peraí. Quando as coisas começaram a mudar na minha vida, que Deus foi me dando coisas, colocando coisas à minha frente, eu entendi que aquilo era pra mim e pelas pessoas. Então isso me emociona. Esse é o Bruno, que demonstra sentimento sem vergonha. O Bruno, que passou dois anos estudando, com propósito de passar no concurso público, virou policial civil, entrou na carreira de policial e depois de alguns anos, falou assim, não é isso que eu quero pra minha vida. Isso aqui é o que eu respiro. É isso que eu tenho que fazer. Deus tá tocando no meu coração dessa forma. Então, meu irmão, o louco largou tudo pra poder viver isso aqui. Sabe de que que eu me arrependo? De nada. Eu não me arrependo de nada. Pelo contrário. Eu fiz a escolha mais acertada da minha vida. Se hoje eu tenho o que eu tenho, é porque o esporte me deu. E o mínimo que eu posso fazer é retribuir o que o esporte me deu pelas pessoas. Se ninguém tem uma ajuda, se ninguém tem uma mão pra ser estendida, ou uma palavra que eu tenho. E isso não é querer pagar de bom samaritano, de bonzinho, não, meu velho. Isso é pra querer retribuir. Quando lá no passado eu tava numa escuridão, velho, numa escuridão mesmo, no breu, e eu não via saída pra nada, Deus fez assim, ó, encostou e falou assim, vai lá, agora é tua hora, mas leva pessoas com você. E a voz de Deus, meu irmão, você não vai ouvir Ele falando aqui, meu filho, faça isso. Não vai não. Sabe como Deus toca em você? Aqui, ó. Ele faz você sentir, você tem que saber interpretar isso. E o que que eu fiz? Eu larguei tudo, 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 pra seguir meu propósito e viver o que eu vivo hoje. Eu sou extremamente feliz e realizado. Sabe por quê? Porque me modificou como pessoa, me transformou num pai, me mostrou o que que é a vida.